Continuam um impasse em São Gonçalo do Pará. Câmara e Prefeitura não se entendem e os funcionários públicos já estão há dois meses sem receber salários. Confira aí. A Prefeitura de São Gonçalo do Pará continua funcionando, mas pode parar a qualquer momento. Os servidores estão sem receber salário e ameaçam entrar em greve. Nós agendamos uma assembleia, pedido a pedido dos servidores, para quarta-feira, agora, próxima, às 17h, na Praça Nossa Senhora da Aparecida. Onde vai ser decidido, porque quem decide são os servidores, o Sintran, só a carta, os caminhos que vão ser tomados daqui para frente. A Procuradora da Câmara conta que o orçamento deste ano prevê 12 milhões de reais para o pagamento de pessoal e encargos. Além desses 12 milhões, existe um crédito suplementar, uma autorização de crédito suplementar de 20% dentro do orçamento para que o executivo faça o remanejamento conforme a necessidade. O pagamento não foi feito porque a Prefeitura pretende alterar a redação da Lei Orçamentária Anual, que estabelece o percentual de flexibilização de gastos, ou seja, valores planejados para uma área que podem ser usados em outros setores. De acordo com o Procurador do Município, antes o percentual era de 40% e, neste ano, foi reduzido para 20%. O município nunca negou que tem o dinheiro. Na verdade, a gente não pode efetuar o pagamento por questões legais, questões de dotação orçamentária. Tem que ter amparo no orçamento, o que a gente não encontra hoje, tendo em vista que a gente já usufruiu dos 20% que eram permitidos em decorrência dessa emenda que, no nosso entendimento, é inconstitucional. Até o momento, a gente não tem documento, inclusive de decretos de remanejamento, a gente não tem nenhum decreto que comprove que foram utilizados 20%. A Prefeitura de São Gonçalo do Pará tem 543 funcionários que estão com salários atrasados há dois meses. O Executivo informou que, enquanto este impasse não for resolvido, não tem como fazer o depósito do dinheiro. Com a folha de pagamento e fornecedores que estão sem receber, a Prefeitura acumula uma dívida de 2 milhões e meio de reais. O presidente da Câmara disse que aguarda o novo projeto do Executivo para votação dos vereadores. Se ele está alegando que precisa dessas dotações para pagamento de pessoal, quem envia essa casa que será votado com regime de urgência. O procurador disse que a Prefeitura entrou na Justiça na tentativa de ganhar o direito de utilizar o dinheiro que está parado sem a aprovação do Legislativo. O município ajuizou uma ação civil pública com pedido de eliminar e há o conhecimento da gente também que há uma ação popular que foi ajuizada e uma representação perante o Ministério Público por ação de questão de crime de responsabilidade de parte dos vereadores. O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e Região Centro-Oeste representa os servidores de São Gonçalo do Pará e entrou na Justiça contra a Prefeitura. Para garantir o pagamento dos servidores, não só do mês que estava atrasado, mas os que virão pela frente. Então essa ação já está na mesa do juiz para poder ser decidida. Obrigado. Obrigado.